Estamos aqui para mais um programa Fenômeno UFO, aqui na TV Mundo Maior. Hoje nós vamos falar de poderiam extraterrestres viver entre nós aqui na Terra e nós nem nos apercebermos disso? Vocês vão ver, pelos casos que nós vamos trazer aqui hoje, que isso realmente ocorre. Nós vamos começar com um contatado dos anos 50, chamado Jorge Adansky. Vocês vão ver a imagem dele num programa de televisão nos Estados Unidos. Uma das fotos que ele fez lá da região do Monte Palomar, vocês vão ver uma nave-mãe em forma de charuto, cilindro, e duas naves menores acompanhando. As naves-mães, como nós já falamos aqui, são como uma espécie dos nossos porta-aviões aqui. Elas levam essas naves menores de seu interior e liberam quando chegam ao seu local de destino. E a história começou na região, como eu disse, do Monte Palomar. Nós vemos o observatório do Monte Palomar, na época o maior observatório óptico do mundo. Ele possuía, até hoje, uma lente de 5 metros de diâmetro. Jorge Adansky era astrônomo amador e ele mantinha um pequeno telescópio em um local onde ele fazia as observações dele. E um dia ele viu um estranho objeto no céu. Ele estava em companhia de alguns amigos, ele viu uma estranha nave cilíndrica. As pessoas que estavam com ele também observaram esse estranho objeto nos céus. Numa segunda oportunidade, novamente, o Jorge Adansky e os seus conhecidos voltaram a observar esse objeto. Adansky teve um pressentimento, um insight, um feeling, de que aquela nave, aqueles seres que tripulavam aquela nave, estariam tentando um contato com ele. Então, ele retornou até aquela região desértica da Califórnia, nos Estados Unidos, onde ele viu, decidiu um ser à distância. Aquele ser fez um sinal para ele, para que ele se aproximasse. Jorge Adansky prosseguiu com extrema cautela até o local e ficou frente a frente com um ser de outro mundo. Um ser louro, na faixa de 1,85m, 1,90m, traje fechado. Nós vemos o cabelo bem solto. Adansky falou que ele tinha uma pele muito branca, parece ser uma pessoa doente. Esse ser, a princípio, travou o contato com Adansky. Diz que ele provinha do segundo planeta do seu sistema solar. Adansky explicou que nós somos originários do terceiro planeta aqui. E ele disse a Adansky que era do segundo planeta do seu sistema solar. Esse ser voltaria a convidar Adansky para um encontro no deserto. Dessa vez, Adansky foi abrir uma nave no local. Ele viu seres iguais àquele, olhando através da janela, ele foi convidado a entrar na nave e fazer uma viagem até a órbita da Terra. Mas muitos poderiam falar, poderia ter sido uma mentira, uma fantasia. Detalhe, Adansky descreveu detalhes do voo. Partículas luminosas que existem na órbita da Terra que só seriam vistas dez anos depois pelo astronauta russo Yuri Gagarin. E Yuri Gagarin, o primeiro astronauta humano, iria descrever as mesmas coisas, os mesmos fenômenos que Jorge Adansky descreveram dez anos antes. Que dá muita força ao seu relato. Adansky conta que ao chegar à órbita da Terra, ele voltou a ver aquela nave cilíndrica de grande porte, de grandes dimensões. Ele entrou na nave, teve contato com os seres a bordo do veículo. Chegou a ter uma reunião com um ET que ele chamou de homem sábio no interior da nave e depois retornou à Terra. Esses seres viriam a encontrar com Adansky aqui na Terra. Um dos encontros que ele teve, ele estava em companhia de Sérgio Desmond Leslie, um ufólogo britânico, piloto da RAF na Segunda Guerra Mundial. Foi condecorado por bravura durante a Segunda Guerra Mundial, pilotando um gasta Spitfire. Desmond Leslie estava em companhia da Adansky em plena estação ferroviária de Londres. E Adansky disse a ele que ele tinha um encontro marcado com aquele ser na estação ferroviária. E Desmond Leslie, a princípio, não acreditou muito. Passados alguns minutos, um daqueles seres, só que usando terno e gravata e um óculos escuro, se aproximou de ambos. E ele convidou a ambos para entrar em um dos trens que iriam iniciar uma viagem e onde ele iria conversar com Adansky. Se Desmond Leslie comentou que a energia que aquele ser emanava era tão forte que ele não conseguia ficar perto dele, dava muita dor de cabeça. Ele viu quando Adansky conversou com aquele ser durante um bom tempo, calmamente, tranquilamente, num outro encontro, aquele ser deu uma série de documentos e pediu que Jorge Adansky entregasse ao Papa Pio XII. Ele levou aqueles documentos até o Papa Pio XII. O Papa Pio XII, após dar uma inspeção rápida neles, disse que ele esperara por aquilo a vida inteira. Adansky recebeu uma condecoração do Papa, uma condecoração do Vaticano por serviços prestados. Pio XII viria a morrer alguns meses depois de uma doença. E Adansky mostrou a condecoração que ele recebeu do Papa por aquilo. Novamente, um outro encontro aqui em plena cidade grande. Esse segundo encontro ocorreu nos Estados Unidos. Quer dizer, nós vamos, nos dois casos, se serizando com plena desenvoltura aqui no nosso planeta. Outro caso muito interessante, ocorreu com Elizabeth Clara, uma contratada sul-africana, que teve contato com um ser chamado Acon. Ela chegou a ter relações sexuais e ter um filho com esse ser aqui. Detalhe curioso, eles se encontraram muitas vezes num restaurante, na cidade do Cabo, na África do Sul. Almoçaram diversas vezes e chegou a apresentar ela com um pingente. E as pessoas que chegavam perto desse pingente tinham reações totalmente estranhas. Algumas chegavam a se aproximar de um desdobramento ou de uma projeção. Tinha exacerbada também a sua mediunidade. Quando se afastavam desse pingente, ocorria a sensação desses estranhos efeitos que o pingente causava. Mas nós, antes de continuarmos este caso no segundo bloco, nós vamos para o nosso quiz de hoje. E a pergunta de hoje é o que significa a sigla OVNI, O-V-N-I. Primeira alternativa, objeto voador não identificado. A segunda, objeto visível não identificado. A terceira, objeto voador não investigado. OVNI. Fica para você pensar. Damos a resposta no nosso terceiro bloco. Então, até já. Voltando ao caso de Elisabeth, claro, ela se encontrava com a Kuhn aqui tranquilamente, sem problema. Ela teve diversos encontros em locais públicos e ninguém nunca percebeu que ele não seria daqui. Nós vemos aqui algumas imagens dos UFOs fotografados por Elisabeth Claren. São naves dessa civilização do qual a Kuhn eram os seus representantes. Diversas fotos de UFOs obtidas na África do Sul. Nós vamos para um outro caso também, é muito interessante, envolvendo o pesquisador Carval Vinerden. Também ocorrido na África, mas na Rodésia. Nós vemos na imagem seguinte um senhor chamado Edwin. Esse Edwin teve um contato com um engenheiro da empresa onde ele trabalhava. Depois ele viria a descobrir que esse engenheiro não era daqui. Era um ser extraterrestre que estava em missão de estudo da civilização humana, de permanecer aqui na Terra por cinco anos, trabalhando naquela firma como engenheiro, devido a sua grande capacidade, sua grande inteligência, porque são seres com uma capacidade tecnológica e intelectual muito superior à humana. Ele ficou naquela empresa, fez amizade com o Edwin. E o Edwin chegou a levá-lo até a sua casa, ele conheceu a família do Edwin. Ele saía inclusive para pescar com o Edwin. Só que o que o Edwin achava estranho é que ele não comia os peixes. Bem curioso isso, ele devolvia para a água. Depois nós vamos ver na imagem seguinte um desenho mais ou menos de como seria esse ser. Ele só foi descobrir que se tratava de um extraterrestre no dia da sua partida. Mas quando ele foi até o local, ele viu uma nave se aproximar, pousar com seres idênticos ao seu amigo engenheiro ali. Ele entrou na nave e partiu. O Edwin chegou a ter contato ainda por três meses via rádio com esse ser, depois esses contatos cessaram. Detalhe curioso, nós vamos ver agora uma sala de reuniões da OTAN. A OTAN mesmo, ela fez pesquisas a respeito dessa possibilidade de ter-se encarnados, perdão, encarnados não, vivendo entre nós. Esse projeto se chamou abordagem. E a OTAN chegou à conclusão que realmente esses seres vivem aqui entre nós. Convivem aqui trabalhando em diversos setores, se passando por seres humanos, não sendo aqui. Na maior parte dos casos, ou se não for na totalidade dos casos, você está de cientistas que vêm aqui estudar a civilização humana, a nossa tecnologia e outros detalhes mais aqui. Bom, agora nós vamos aqui para o nosso convite. Clube Amigos da Boa Nova, 0800 1218 38. Conheça essa iniciativa que tanto nos tem ajudado, que muitas surpresas podem trazer para você. Você entra em contato, as telefonistas vão te orientar. você vai poder aqui se associar aqui ao time da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova, tem eventos exclusivos, uma série de benefícios. Conheça essa iniciativa. Clube Amigos da Boa Nova, 0800 1218 38. Espero que vocês tenham achado interessante aqui o programa de hoje. Voltamos agora para o nosso último bloco, a resposta do quiz de hoje, e os e-mails dos nossos amigos telespectadores. Então, até já. Vamos para a nossa resposta do quiz de hoje. Qual o significado da sigla OVNI, OVNI? É o termo ativo A. Objeto voador não identificado. Essa sigla deriva do inglês UFO, Unidentify Flying Object, que é o nosso OVNI aqui. É a mesma coisa. UFO em inglês, OVNI em português. Vamos para os nossos e-mails de hoje. E o primeiro e-mail que nós vamos responder aqui hoje é do meu amigo José Garcia Iglesias, que não fala de onde. Ele pergunta a respeito dos OSNIs, que são os objetos submarinos não identificados. Se eles são os equivalentes dos objetos voadores não identificados. E a resposta, José, é sim. Esses objetos nós não sabemos explicar como. O sistema de tecnologia permite que eles venham do céu, do espaço, e entrem diretamente dos nossos oceanos, naveguem sob a sua superfície como um submarino, e vão até bases submarinas desses seres aqui no nosso planeta. Nós sabemos que elas existem. Não sabemos onde, porque elas são muito bem escondidas, muito bem camufladas. Existe um caso famoso, que depois nós saímos em detalhes, de um professor de direito da PUC, que chegou a ser levado para uma base dessas aqui na região do Triângulo das Bermudas. É um caso bem interessante. Então, existem bases submarinas, e esses objetos, símbolos nossos oceanos, existem casos até de uma colisão de um objeto desses com um cargueiro, ele chegou a amassar o casco. A marinha argentina chegou a atacar um objeto submarino desse, embora ela não tenha conseguido danificá-lo. Ela lançou dezenas de cargas de profundidade, que são engenhos similares a uma lata de lixo, literalmente, cheia de explosivos, e ela é regulada para explodir a uma determinada profundidade. E jogaram, destrói as argentinas, jogaram dezenas dessas cargas, um objeto que foi claramente registrado no sonar. A marinha da OTAN perseguiu um objeto desse no litoral da Noruega, era um objeto cilíndrico, a princípio pensou-se que fosse um submarino russo, mas não era. Ele não possuía aquela torre que o submarino tem, nem os lemes atrás, nem élices, nem nada, no entanto, o objeto se movia. Ele foi encurralado em um fiorde, chegou-se a colocar um alto-falante dentro da água, e se falou-se em inglês, russo, em diversos idiomas, para que aquele objeto se rendesse. Quando não houve resposta, os navios da OTAN avisaram que eles iriam iniciar o ataque. Quando a pessoa, o marinheiro, o oficial, falou aquilo através do alto-falante, que estava dentro da água, imerso dentro da água, toda a energia nos navios de guerra cessou. Eles ficaram apenas com uma pequena energia nos motores, para não ficar deriva e bater nas rochas ali da região onde eles estavam, mas nenhum sistema mais de ataque dos navios funcionou. Eles viram quando esse cilindro passou próximo aos navios e foi para mar aberto e escapou com extrema facilidade. Então, existem muitos casos, a marinha americana também perseguiu esse tipo de objeto. Então, eles são equivalentes, sim, aos objetos voadores não identificados. Eles entram e saem dos oceanos, rios e lagos com extrema facilidade, coisa que um avião nosso não consegue fazer, ou o helicóptero não consegue fazer. Aqui você manda uma outra pergunta. Enquanto existe alguma suspeita de objetos existentes na Terra que foram trazidos, inventados ou criados por extraterrestres, dizem que a microeletrônica derivaria das descobertas que se fez em cima dos destroços da nave recuperada em Roswell. Muitas das coisas que se descobriram através do processo de engenharia reversa, principalmente a microeletrônica. Você vê como a eletrônica deu um grande salto após a década de 50. O objeto caiu em 1947. Todos os nossos circuitos, micro-circuitos, derivariam dessa tecnologia extraterrestre. Isso não vai ser comentado, viu, José? Porque envolve muito dinheiro, patentes. Muitos países podem não querer pagar patentes porque a ideia básica não é nossa. Ela foi desvendada por engenharia reversa, mas a ideia básica não é nossa. Seria de fora. Dizem também que fone de micro-ondas, certos materiais como fibra de carbono, aramide e outros, teriam vindo dessa nave que caiu em Roswell. É o que eu posso falar, meu amigo. Certeza nós não temos, porque ninguém pode entrar na área 51, meu amigo. Então, não tem como eu te dar 100% de certeza em cima desses fatos. Mas o que se diz é isso, que muitas das nossas tecnologias de ponta viriam daquela nave que caiu em Roswell. E de outras, talvez, que tenham sofrido acidentes ou abatidas por aviões militares nossos também. O outro e-mail é aqui do Valdir, aqui de Guarulhos. Ele agradece a todos nós aqui, parabeniza a todos nós da equipe. Eu agradeço em nome de todos aqui. Ele gostaria de saber se um estranho engenho que andou pela sua casa, muito parecido com um átomo, com uma pequena esfera amarela, com pequenas esferas menores ainda, circundando à sua volta, percorreu a sua casa enquanto todos dormiam. Ele disse que somente ele estava acordado e queria saber se isso pode acontecer. Pode sim, viu, Valdir? Existe um caso que ocorreu, se eu não me engano, aqui em São Paulo. A pessoa estava sozinha dentro de casa, ela viu um pequeno objeto na forma do planeta Saturno, uma pequena esfera com um anel à volta. Ela percorreu toda a casa e depois de percorrer toda a casa, Valdir, ela parou no local e depois se materializaram três seres dentro da casa. Ela investigava a casa e toda vez que os seres percorriam a casa, ela sempre ficava nas imediações, como que vigiando a casa para que ninguém entrasse de surpresa e pegassem os seres lá dentro. Quem viu isso foi o filho da família que ficou dentro de casa. Os pais haviam saído, ele ficou sozinho, ele viu aquele objeto. Inclusive, ele estava em televisão, quando o objeto se materializou, o fio simplesmente se destacou da tomada e desceu ao chão suavemente. Então, pode sim. Existe um caso de São Caetano, onde pequenas esferas entraram dentro de uma casa e o pai da família ficou um bom tempo correndo atrás dela com um cabo de vassura, tentando atingir aquelas pequenas esferas, mas não conseguiu. Então, antes de encerrarmos o programa de hoje, vamos indicar o nosso modo de contato. Se você quiser entrar em contato conosco, dar a sua crítica, a sua sugestão ou pauta de programa, que nós já estamos recebendo, nós podemos fazer um programa em cima da sua sugestão. Então, entre em contato conosco através do nosso e-mail, que é fenômenoufo arroba tvmundomaior.com.br Vou repetir, programa fenômenoufo arroba tvmundomaior.com.br Críticas, sugestões de pautas para que nós possamos melhorar a cada programa. Queria mandar um abraço a todos, desejar uma ótima semana e até o nosso próximo encontro semana que vem com mais um Fenômeno UFO. Até lá! Tchau! 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 Amém. Amém. Amém.